Olá, eu sou a Daniela Freixo de Faria, psicóloga infantil, e hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu tenho refletido bastante, gente. Flexibilidade e rigidez ou crianças atendidas. Vamos falar sobre isso? Qual que é a diferença? Oi, gente! Tudo bem? Antes de mais nada, se inscreva aqui nesse canal, dê alerta neste sino para que você receba todas as notificações, compartilhe esse conteúdo, assim você ajuda bastante esse canal a crescer e eu fico muito agradecida. A gente pode estar conectado pelo YouTube, pelo Facebook, você também pode vir fazer parte dessa comunidade no Instagram, tem um aplicativo para você baixar na loja de aplicativo e também o podcast nas plataformas de música. A gente pode estar junto de muitas formas e eu adoro isso. E além disso, lógico, temos o nosso querido curso online que você pode vir fazer parte e eu vou ficar felicíssima de você vir caminhar conosco nesse processo tão maravilhoso, mas tão desafiador que é a educação. O curso dura um ano, a gente se encontra três vezes por semana no curso para pais e mães. Você pode participar de quantos encontros você quiser e puder e o grupo de profissionais, a inscrição é no mesmo link, você tem além de um material exclusivo para profissionais, a gente também tem dois encontros por semana que você pode participar de todos ou de quantos você quiser, com espaço para supervisão, tá bom? Gente, é o seguinte, flexibilidade. Eu tenho pensado tanto sobre isso e é tão interessante a gente pensar sobre esse espaço. Eu penso em flexibilidade como mobilidade, espaço para movimento, como liberdade, eu penso flexibilidade como um espaço onde a gente consegue se escutar, onde a gente consegue se considerar, eu penso em flexibilidade como um espaço onde eu saio dessa centralidade de quem quer tudo do meu jeito, do lugar de quem quer tudo do jeito, do meu jeito, lógico, do jeito do outro, jamais. Flexibilidade nos dá a possibilidade de ouvir, flexibilidade nos dá a possibilidade da gente se relacionar, porque se a gente perder flexibilidade e a gente for para um espaço de rigidez, o que acaba acontecendo é que uma hora essa situação quebra, a gente se divide, a gente perdeu a habilidade de conversar. Gosto muito da ideia da flexibilidade do bambu, aquele bambu que você mexe e ele tem flexibilidade, ele tem espaço de curvatura e não quebra. Isso é muito legal para a gente pensar nessa analogia para as nossas relações. Então, será que você tem sido flexível aí na sua casa? Ou será que você tem sido rígido? E a rigidez, primeiro eu vou falar da rigidez, a rigidez é esse espaço onde não há conversa, não há negociação, vai ser do meu jeito e pronto. E quando a gente usa da rigidez no processo de educação, o que acaba acontecendo é que este outro, nossos filhos, ele começa a criar um espaço paralelo para ele agir como ele quer também, porque o espaço de conversa e de consideração, ele está inexistente. Então, se a gente for pensar nas formas de correção, muito importante a gente perceber que castigo, grito, se você e tapa, que são todos os recursos onde eu faço você fazer, normalmente passam por um espaço de rigidez e inflexibilidade, porque eu tiro todo o espaço e agora você vai fazer do jeito que eu quero que você faça e a gente normalmente consegue isso pelo uso da força. E nesse espaço, o que a gente vai ver acontecer é a presença da mentira, a presença de uma vida paralela, a presença da distância, eu não posso contar com meus pais, eu não posso compartilhar erro, eu preciso só mostrar acerto e uma busca desenfreada das crianças em evitar esse tipo de correção e para isso evitar que você saiba é a forma como essa criança pensa que está lidando com isso. Mas nesse sentido, a gente está num espaço muito empobrecido para passar valores, princípios, que é isso que a gente vai falar no próximo vídeo, a gente vai fazer uma série de quatro vídeos sobre flexibilidade. Então, hoje eu queria contar para vocês que nesse espaço da rigidez a gente vai ter distância. A hora que essa rigidez rompe, a hora que quebra, é muito comum a gente reagir a isso num espaço de agrado. Eu vou te agradar, eu vou te atender, eu vou te manter confortável no seu bem-estar imediato. Então, a gente acaba oscilando enquanto adulto entre essas duas pontas. Ou eu estou rígido demais ou eu estou fazendo tudo que essa criança quer. Nem sempre esse é um espaço de algo bom. E aí a gente começa a perder potência de educação, a educação que vai gerar essa semente, que vai plantar bons princípios no coração, a educação que vai tirar essa criança da centralidade. Não em cima da tua rigidez, do que você quer que aconteça ou eu, mas em cima de bons princípios e valores. Então, pensar em flexibilidade é muito importante porque a gente está pensando num espaço de consideração, no espaço de eu entender o que é a saída do meu jeito para a gente atender a algo maior. Ainda nesse tema da rigidez, é muito interessante a gente pensar que na rigidez, normalmente a gente está num espaço muito apertado, muito sem movimento e muito voltado à exigência. Enquanto que na flexibilidade, eu estou olhando para as situações como oportunidade de aprendizado. Gente, faz toda a diferença. Toda vez que eu olho para uma situação pela exigência, eu estou olhando para o passado. Você já devia saber, já devia ter aprendido e eu já devia ter ensinado. A gente está olhando para um espaço de culpa e de cobrança, do que já devia existir e ainda não existe. O que já devia ser e ainda não é. O espaço de aprendizado, por si só, já me traz movimento, porque me traz a oportunidade de aprender com essa situação. Me traz a humildade de aprender com essa situação. Então, a flexibilidade me faz olhar para qualquer situação, seja ela boa ou difícil, dentro de uma possibilidade de aprendizado. E nesse sentido, o nosso olhar, ele é mais flexível, isso quer dizer, isso não quer dizer que ele não corrige. A gente vai falar isso adiante, mas é um olhar com compaixão e misericórdia. É um olhar que tem acolhimento, é um olhar que tem espaço exatamente para o aprendizado acontecer. E aí, a coisa mais linda é que a gente está ativado no momento presente e não mais. Tentando voltar o tempo que não é possível para você já saber o que você acabou de descobrir, não é verdade? Então, neste espaço flexível, a gente vai caminhar no processo de educação. E com essa flexibilidade, o que a gente vai ver surgir é sim, boas sementes, educação, norte, proximidade e muito amor. Certo? O vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço muito a Deus, meu coração, por todo o colo, todo o norte e todo o aprendizado que ele me possibilita viver todos os dias. A gente se vê na próxima. Fica com Deus. Tchau! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e espalhe as ideias. Tchau!